Música E faz querer seu coração O que será Que a noite é só vida com você Vou entrar numa rua E os pincelos da rua E deixar tudo acontecer Saque do alto Eu me vejo Saque do alto Eu te desejo Saque do alto Eu te quero Saque do alto Eu te espero Música Música Madrugada já caiu Caiu Música Música Posso sentir Que quando tocava a sua mão Que quando tocava a sua vida Que faz que você goste Porque se tem a lá Que a noite é só vida com você Olhar o mar e os pincelos da rua E deixa tudo acontecer Que deixa tudo acontecer Saque do alto Eu te desejo Saque do alto Eu te quero Saque do alto Eu te espero 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 Eu te espero